A creche Neuza Santos no bairro Cidade Alto em Rolim de Moura promoveu no 7 de setembro uma manhã com atividades cívicas. O evento contou com uma participação maciça das crianças que acompanhada dos seus pais marcharam em torno da creche, cantaram os hinos do Brasil e da Independência e das outras programações do dia. Ralf explica a importância de atividades como essa para os filhos. A inclusão dessas crianças nesse momento cívico, mostrar o patriotismo, a importância dos símbolos nacionais, é uma questão muito importante porque hoje em dia tem se perdido isso. E a escola, com esse trabalho, incluindo as crianças, vem resgatando essa história, essa cultura. Então, eu aqui com a minha filha, aqui na creche, me fez lembrar do tempo que eu estudava na pré-escola, que eu tocava fanfarra na marcha, né? Então, assim, era muito satisfatório. E hoje vendo isso, me dá essa satisfação, me dá um orgulho, entendeu? Porque, assim, muita gente não leva muito em consideração. Aí tem o trabalho dos professores, da equipe toda da escola, entendeu? A disposição. Hoje é feriado, mas é um feriado letivo em que as escolas trabalham isso com todos os alunos. Exatamente, fortalecendo esse patriotismo, resgatando essa história, essa cultura, que também faz parte do sangue do povo brasileiro. Para a diretora da creche, Cleo Santana é uma satisfação promover um dia de programações cívicas para a criançada. Nós temos crianças pequenas e muito pequenas, que é creche, temos até o pré-1. Para ir para o espaço na rua, fica muito disperso e eles não aguentam, eles são crianças pequenininhas. Então, nós preferimos fazer um espaço aqui no âmbito escolar, que é o espaço que eu falo, que representa as nossas crianças, a nossa comunidade, que para a nossa comunidade estão mais perto, é mais fácil de chegar. Então, nós estamos, assim, despertando mesmo esse momento único na vida das nossas crianças, que é falar da pátria, que é falar do Brasil, que é falar desse povo brasileiro, da importância desses povos, dessas pessoas que estão aqui, dos nossos imigrantes que vieram para cá e fizeram um grande país das nossas riquezas. E a nossa maior riqueza hoje é a educação, são as nossas crianças. Então, esse momento vem, assim, de cunho de suma importância para que nós possamos desenvolver na nossa criança mesmo a confiança, a autonomia no espaço escolar para que a cidadania seja despertada aqui dentro, para que nós tenhamos jovens preparados, que vão para outra escola e saibam que aqui ele teve o começo, que a educação infantil é onde começam os primeiros passos da educação na vida das crianças. Cleusa Santana, é a coordenadora da creche, explica que tipo de consciência ela acredita que pode ser despertado nas crianças com a programação de um dia cívico como esse. Desde a tenra idade, a gente prepara a criança para a cidadania, né? Estamos formando grandes cidadãos do futuro que irão atuar na nossa sociedade. E essa semana foi um momento, assim, mágico para as crianças, um momento de trabalhar os símbolos nacionais, né? De uma forma bem lúdica. Então, toda sala que a gente entrava, isso estava muito contextualizado. A criança sabia o que ela estava trabalhando, né? Não é apenas um desenho, não é um símbolo aleatório. Então, todo mundo estava, assim, já empolgado e nessa febre de ser brasileiro, né? Os professores trabalharam muito isso. E isso é empolgante para a gente, como a Cléo já falou. É importante trazer os pais para cá, para participar. São crianças bem pequenas, mas a gente não deixa de fazer uma coisa pensada, contextualizada para formar esse cidadão atuante de amanhã na nossa sociedade. E a gente não deixa de fazer uma coisa pensada, não é 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 uma coisa pensada